iogurte diluído em vez de iogurte puro, semente de coentro batida em vez de canela, um negocinho daquele caldo de romã dos árabes em vez de, sei lá, um negócio de chocolate. Isso tudo com uma granola colocada ali durante uns 15 a 20 minutos. Mas o porquê de que isso é uma alimentação ayurvédica, para mim, hoje, esse conhecimento a gente quer oferecer para você no nosso curso de alimentação e nutrição ayurvédica. Eu me considero, modestamente, o maior especialista de alimentação ayurvédica do Brasil. Ou, quero dizer, do mundo. Então, se você quer aproveitar esses 12 anos de experiência prática e fundamental do Ayurveda, que você só vai aprender aqui com a gente, dá uma olhada aí na descrição, porque alimentação ayurvédica é muito além dessa caixinha que você está acostumado. Namastê.